Música Nas eleições deste ano, 94 candidatos disputaram os 9 cargos de vereadores para a próxima legislatura em Rolim de Moura. O resultado surpreendeu, já que nenhum vereador foi reeleito. O candidato mais votado foi Dr. Lauro, do PRB, que teve 912 votos. Os outros 8 eleitos foram Leonel Pereira, do PDT, com 851 votos. Chico do Sindicato, do PT, com 818 votos. Alisson Ferreira, do PSDB, com 807 votos. Aldo Júlio, do PMDB, que teve 673 votos. Delegado Morari, do PPS, com 619 votos. Enio da 200, do PMDB, com 612 votos. Laudeci Menezes, do PTN, com 566 votos. E o Ender Nogueira, do PSL, com 530 votos. Portanto, a partir do ano que vem, a Câmara Municipal de Rolim de Moura será 100% renovada. Música 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 Música